Música Pessoal, meu Deus, ele está presente na casa Música Pessoal, meu Deus, Jesus, eu te adorarei Pelo sangue derramado Pelo ferro que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio que aqui está Vou ter soltado a minha voz de um bar Vou sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Foi teu santo espírito que a vida em ti Foi teu grande amor que não tem fim Te adorarei Eu vim inspirar na letra da canção Vou cantar a tua presença e sentir como o som Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez que eu adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez que eu adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Me chora e me cura 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 E da canção Para os quegarei no céu Te adorarei Me chora e me cura e me cura e me cura e me cura E da canção Quando chegar aí no céu Te adorarei, te fazer saudadeiro Te adorarei quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Meu Deus Santo Espírito já me temi, porque eu canto a morte e não tenho fim. Te adorarei, eu me inspirar na letra da canção, porque eu me maravilho e sinto com o sol. Te adorarei, te adorarei, sei lá mais uma vez, te adorarei, fui chocado pra adorar, então adorarei, sou adorador, o olhar se me deu, então adorarei. Te adorarei, sei lá mais uma vez, te adorarei, fui chocado pra adorar, então adorarei, sou adorador, o olhar se me deu, então adorarei. Te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está em teu DNA, te adorarei, ainda me tirou, ninguém vai me afinar, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, quem vai me calar, te adorarei, está em teu DNA, te adorarei, ainda me tirou, ninguém vai me afinar, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei.